Oi, 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 oi DJ Mavi vai, 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 vai te passar visão DJ MP7, falta, falta putaria porra Vai dizer inglês, lança as pura porra, só mandaram o original A novia me falou que hoje quer cê tá no pau Quer cê tá no, tá no pau, quer cê tá no, tá no pau Quer cê tá no, tá no pau, quer cê tá no, tá no pau Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda teu cozinho Hoje você tá fodida, cara capirou, caralho Não se espanta, eu não sou criança O DJ Mavi vai, 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 vai te passar visão DJ MP7, falta, falta putaria porra Vai dizer inglês, lança as pura porra, só mandaram o original A novia me falou que hoje quer cê tá no pau Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje você tá fodido, caraca, piroca do nofim Não se espanta, eu não sou criança, minha pica é muito grande e vai atravessar tua garganta Não se espanta, é a nossa quinheta, é pica puto, vai levar pra fainta O, 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 o Didi, mas vai, 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 vai te passar a visão Tririririririririr com ele penso te batapontaria, porra, 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 porra Calilho Hey Jim Benz, use as influenced traded contributing Se inscreva no canal e ative o sininho.